Abolição 1500, tem Lifan, Acre Lifan pra você. Olha, a dica que eu dou do N.O. Motors é o seguinte, chegando nas lojas, você tem que chegar e falar assim, vi o carro no N.O. Motors, porque daí você ganha no preço, com certeza. Eu vou te dar um exemplo, a equipe chega aqui, troca uma ideia com os vendedores e a gente consegue baixar o preço. Essa Lifan X60, olha, com GPS, Bluetooth, câmera de ré, completíssima, tá? Tá ali o preço, R$ 52,990. Negociando, se chegar aqui e falar que viu no N.O., você vai pagar R$ 49,990 e tem mais, taxa zero. Isso é N.O. Motors pra você. Vamos com o Honda Fit agora? Mostra ele aí pra mim. Esse Honda Fit tá top, hein? Tá bonito o carro, quatro portas, 2014. Olha, maravilhoso, por R$ 45 mil. Preço do N.O. Motors, R$ 41,990. Você pode dar uma entrada e parcelas de R$ 849. Tá bonito, tá bonito, tem mais um carro bonitão pra você. HB20 2017. Esse é o Comfort Plus, tá? O carro é completo, é maravilhoso também, quatro portas. Econômico esse carro aí, R$ 43 mil ou R$ 39,890. Quer dar uma entrada nele? Parcelas de R$ 799. A gente vai fechar com esse Ford Ka 2014 SE Plus de R$ 37 mil por R$ 33,990. Olha o preço lá, olha como que mudou o preço. É isso aí, R$ 33,990 ou entrada e parcelas de R$ 693. Abolição R$ 1.500,25,197363. Teatro é veículos do N.O. Motors.